Guanabara de Fortaleza para Teresina, salve aí para o motorista, saída 19 horas De Teresina para Miguel Alves Saída 21 horas, Fortaleza, Teresina, Dedê Glamour Salve aí para o motorista De Belém para Maceió, Guanabara Saída meio-dia Simões Líder Prefixo 135 Areia Leão Letreiro apagado Jim Joy Salve aí para o motorista Linha não identificada pessoal Guanabara Detimon para Luiz Correa Saída sete e trinta e cinco Letreiro apagado Juratur Via Fortaleza, saída 9 horas Natal Belém De Floriano para Teresina, Expresso Floriano De Floriano para Teresina, Expresso Floriano Saída 11 horas Saída 11 horas De Salvador Para Teresina Gontijo Saída 8 horas Saída 8h30 de Teresina para Fortaleza Guanabara Areia Leão Destino Teresina Viação 7 Viação 7 Está aqui com o letreiro apagado Linha não identificada pessoal De Miguel Alves De Miguel Alves Para Teresina Areia Leão Chegando aqui um G6 da Gontijo Salve aí para o motorista Está aqui com o letreiro apagado pessoal Boa viagem Destino Teresina Juratur Real Sul Está aqui com o letreiro apagado Guanabara Saída 22h30 Fortaleza Teresina Salve aí para o motorista Porto Rico Porto Rico Boa esperança Está aqui com o letreiro apagado Almicrinha aí da Juratur Destino Teresina Destino Teresina A Areia Leão A Areia Leão De Teresina Para Miguel Alves Saída 22h De Fortaleza Para Teresina Guanabara Chegando aqui mais um carro da Guanabara De Marabara De Marabara Para Recife De Teresina De Teresina Para Piripiri Destino Teresina Destino Teresina De Nossa Senhora Dos Remédios Para Teresina Irmãos Coragem Irmãos Coragem Show de Bola Maneiro Não consta a procedência pessoal Salve aí para o motorista Não deu para identificar a linha pessoal Satélite Norte Tá aqui com o letreiro apagado Tá aqui com o letreiro apagado Viação 7 Destino Teresina Não deu para identificar a procedência pessoal Saída 10h De Teresina Para Luiz Correia Guanabara Rota do Mar Via Crateus Boa viagem Bom dia Estrela do Mar Estrela do Mar Turismo Destino Teresina Não consta a procedência pessoal Tchau 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 Tchau